E após a confirmação de dois casos de chikungunya em Presidente Prudente, a Vigilância Epidemiológica reforçou as ações de combate ao mosquito Aedes aegypti. O trabalho é intenso para evitar uma nova epidemia. No ano passado, a cidade teve mais de 13 mil casos de dengue. A confirmação dos casos de chikungunya colocou a Vigilância Epidemiológica de Presidente Prudente em alerta. Agentes percorrem os bairros realizando o bloqueio. O trabalho é parte fundamental para identificar e eliminar focos criadouros do Aedes aegypti. A Vigilância está usando todas as armas que tem para evitar uma nova epidemia. Além do bloqueio, está sendo realizada também a nebulização em diversos bairros. Os primeiros foram aqueles onde os casos foram confirmados. Trabalho durante a semana, trabalho de sábado. Vamos contratar um caminhão a partir de amanhã para estar nos auxiliando a retirada desses recipientes nas casas, nessas casas que acumulam mesmo. O primeiro apareceu na Zona Sul. O infectado é um homem de 52 anos. Ele teria contraído a chikungunya fora da cidade. O segundo registro é de uma senhora de 67 anos, moradora da Zona Oeste. O caso dela é tratado como autóctone, ou seja, pegou a doença em prudente. A nossa preocupação aumentou, porque qual é o nosso cenário hoje? Nós temos dois tipos de vírus circulando. O vírus da dengue e agora com o vírus do chikungunya. Só que, como você disse, nós estamos com uma população suscetível contra o vírus. Então eu posso pegar, você também pode pegar. A chikungunya é um dos vírus transmitidos pelo Aedes aegypti. O principal sintoma é a dor intensa nas articulações. Tem um quadro clínico muito semelhante à dengue e à própria zika. O que chama a atenção na infecção pela chikungunya são as dores articulares. São dores intensas que podem durar, pós-doença, pós-período agudo da doença, por seis meses e alguns relatos até três anos pós o indivíduo ter tido a infecção aguda. No grupo de risco estão crianças e idosos. Se não tratada corretamente, também pode levar à morte. A criança, dependendo da idade, ainda não tem uma imunidade totalmente formada. E o idoso, dependendo da constituição dele, pode estar perdendo a resposta imunológica, as defesas do corpo. Então a doença pode ser um pouco mais grave.